Fala galera, beleza? Hoje aí trazendo um vídeo de avisos aí pra vocês Mas são avisos bons, começando aí que o Skate Rock agora tem Instagram Mais uma forma aí da gente poder interagir E lá no Instagram a gente tá postando foto aí de manobra Dos nossos rolês, das gravações, dos making of, da vida aí no geral Então segue a gente lá no Instagram, Skate Rock, o link tá aqui na descrição E lembrando também que o Skate Rock tem Twitter e página no Facebook Os links estão aqui na descrição Então segue a gente lá pra gente trocar uma ideia, galera E o segundo aviso é sobre os comparsas, eles que sempre gravam vídeos aí com a gente Inclusive o próximo Skate Rock é com os comparsas Então eles criaram um novo canal, Conexão Comparsas Que a ideia é meio que uma corrente Eles vão gravar o vídeo de uma linha Sendo que a última manobra dessa linha vai ser a primeira manobra da próxima linha Que vai estar no próximo vídeo Mas o legal desse novo canal é que você pode fazer parte Se você quiser participar é só você gravar uma linha Sendo que a sua primeira manobra vai ser a última do vídeo deles Que eles vão postar o vídeo no canal e você vai fazer parte aí da corrente Eu também vou estar nessa brincadeira, vou gravar meu vídeo lá pra eles Então entre você também pra Conexão Comparsa O link tá aqui na descrição aí Mais um projeto dos comparsas muito da hora E agora sobre o vídeo mais pedido aqui do canal A biografia do Luan de Oliveira Bom galera, eu já terminei o roteiro Tava esperando passar o Open de Barcelona aí Agora que passou, eu tava esperando ver se ele ganhava Infelizmente aí ele não passou pro final Mas tem muito Street League aí vindo pela frente O Luan ainda tem muita chance Mas enfim, esperei o Open de Barcelona passar Terminei o roteiro Essa semana eu gravo o vídeo E provavelmente vai sair na próxima quinta Na quinta da semana que vem Ou na outra Porque biografia demora um pouco pra editar, galera Então eu espero que vocês entendam Mas bom, essa semana eu gravo Então logo logo vai estar aqui no canal A biografia do Luan O vídeo mais pedido aí por vocês E pra encerrar, galera Provavelmente nessa semana A gente vai postar mais vídeos que o normal Porque eu tô aí com muito conteúdo pra postar Então deve acabar saindo mais vídeos essa semana Semana que vem a gente volta aí A nossa periodicidade normal Mas essa semana a gente deve ter mais vídeos E eu espero que vocês curtam Então é isso, galera Muito obrigado por todo o apoio Vejo vocês aí ao longo dessa semana Com mais vídeos que o normal É isso, até lá E valeu!